o bambi 3 modelo mini que eu fiz né esse é o modelo mini fiz um acabamento nela uma angulação na coronha né cortei o cano deixei o cano com vamos ver aqui quase 30 centímetros não nem dá uns 260 milímetros eu acho coloquei uma mola tripla deu uma aliviada no gatilho agora ele fica bem curtinho o sistema de engatilhamento segurar aqui lá vem segurar aqui a tira né a volta fechou eu vou deixar nessa cor que eu acho mais bonita e eu encurtei tudo tudo o sistema não encurtei a única coisa que eu deixei mais forte foi a câmera eu aumentei a pressão dela qualquer um um cilindro maior aqui dentro que aceita gás ram e eu deixei com a mola tripla né fiz uma uma pintura nova vocês podem ver uma pintura aqui ó não é a pintura original dela e vamos ver do outro lado aqui praticamente uma carabina feita do zero né a única peça que eu utilizei foi essa aqui essa aqui né que original essa por fora essa daqui e essas duas essas duas aqui na ponta alguma coisa aqui mas por dentro assim a estrutura é praticamente feita a mão esse pistão aqui fiz de inox mas daí fazendo um torno o pistão interno eu fiz de ferro ferro deixa eu lembrar a mil e 30 eu acho que é por dentro adaptação na mola tripla né e eu fiz o acabamento ficou assim ó bom b3 mini né bom e três hoje não é desse tamanho assim e com mola simples nessa daqui da com mola tripla e calibre quatro e meio eu troquei o cano não era um cano cinco e meio que tinha qualquer um cano quatro e meio gatilho ficou bem suave peraí ó peraí ó tá aí tá aí tá aí tá aí tá aí Obrigado.